Visitar o Centro Histórico de Salvador é muito mais do que um passeio. É conhecer um patrimônio cultural da humanidade. Caminhar pelo Pelourinho é reviver o passado. É sentir o clima e beleza da diversidade da arquitetura que há séculos deixa viva a alegria, a simpatia e a brasilidade de Salvador. Cidade mais antiga das Américas e sede da administração colonial portuguesa no Brasil. Conheça pessoalmente os principais cartões postais da Bahia. Praças, igrejas, casarões e monumentos que constituíram nossa história. E tudo isso com o acompanhamento e o suporte de guias bilíngues da Cassiturismo que lhe apresentarão as riquezas e os detalhes históricos encontrados ao longo do percurso. Visitar o Centro Histórico de Salvador é fazer uma viagem ao passado que nos permite conhecer a história e a cultura da primeira capital do Brasil. Capoeira, artesanato, culinária, um passeio inesquecível. Garanta já a sua reserva. Cassiturismo. Há 16 anos, seu passaporte ao paraíso.